Olá, meu povo lindo de Sagitário, signo de Sagi, meus Sagitas, queridos, amados do meu coração, sejam muito bem-vindos aqui no Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos agora ver a mensagem de vocês para o mês de abril de 2021. Orientações e mensagens da espiritualidade e dos oráculos para Sagitário, Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário. Já vai se inscrevendo aí no canal, se você ainda não é inscrito, ativa esse sininho aí para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like também, compartilhe esse vídeo e me ajude a expandir e a crescer o canal Império do Tarot, para levar aí essa mensagem a milhares de pessoas. Sagi, querido universo, qual a energia? E a mensagem para o coração dos meus Sagitarianos. vamos lá, energia, uau, mira que rica! É a carta do Tarot que representa a energia Sagitariana, né? Então temos aqui o Arcano Maior à Temperança, trazendo para vocês equilíbrio, paz, harmonia, transmutação. É como se vocês fizessem a escolha de ninguém vai roubar a minha paz. Eu estou zen e zen eu vou ficar. Quero me harmonizar com o mundo, com tudo, com as pessoas e é muito gostoso aí você sentir esse equilíbrio, né? Essa energia de purificação e transmutação de sentimentos e energias negativas. Qual é o seu desafio? Aqui nós temos o Seis de Paus. O seu desafio esse mês é, Sagi. Sinceramente, o que eu... Eu estou demorando porque eu estou recebendo aqui muitas mensagens, tá? Sinceramente, Sagi, eu sinto que o Seis de Paus aqui como desafio, a palavra que me veio foi Permita-se. O Seis de Paus é uma carta tão positiva, tão forte, tão boa, que ela fala de você ser honrado, de você ser reconhecido, de você ser valorizado, né? Só que muitas vezes nós não nos permitimos, tá? Então, o desafio de vocês é... Permita. Permita-se. Passe por cima, às vezes, tá? De sentimentos. Eu fico imaginando o que pode levar vocês a não quererem receber, né? Os louros, não quererem receber aí as honras, tá? Mas a mensagem da espiritualidade é Permita-se. Você é, você pode, você conseguiu, você lutou, você batalhou e você é merecedor de tudo aquilo que a vida vai te trazer aí no mês de maio, tá? Vamos ver a mensagem, olha que tudo. Mensagem da espiritualidade, o Dez de Paus. A espiritualidade fala pra você, a sua luta acabou. O seu peso acabou. O peso físico, emocional, espiritual. O peso nas relações, né? O peso que te impedia de andar livremente. The finish. Acabou. Concluiu. Você concluiu a missão com sucesso. É isso que a espiritualidade te fala. Os primeiros dez dias, temos aqui o Pagem de Ouros. Então, trazendo pra vocês as novas oportunidades, as novas possibilidades, tá? Que vão levar vocês ao caminho da prosperidade. Eu sinto aqui muitas alianças fortes, muitas parcerias fortes, tá? E eu sinto como se, eu vejo como se vocês começassem a andar, a correr, saltitar, livre, leve e solto, por estradas lindas, maravilhosas e que te levam rumo ao infinito. Então, assim, é como se vocês cruzassem uma ponte e essa ponte te levasse ao infinito de tudo aquilo que você pode ser, viver, ter, realizar. Mas, muita liberdade, que é fundamental aí pra vocês, né? No meio do mês, temos a energia da Rainha de Copas, trazendo o amor, trazendo a criatividade, trazendo o magnetismo, trazendo aqui momentos de muita magia. Eu vejo reconciliações com figuras femininas. Pode ser de amor, pode ser de família, pode ser até mãe ou avó. Tá? E, assim, as relações entrando num equilíbrio muito grande. Uau! Finalizando o mês com a energia da morte. Energia muito grande aqui do signo de escorpião. Então, eu sinto que pra vocês vem aí um grande renascimento, tá? Muitos ciclos pesados, sendo finalizados pela espiritualidade, resgates, né? E vocês prontos mesmo pra renascer. Libertação, é o que me falam. Muita libertação. E vocês vão sentir isso, assim, de uma forma escancarada. Escancarada. Tudo aquilo que você estava preso, te machucando, te pesando, vem a libertação pra você, tá? Suas metas e projetos, temos o rei de paus. Então, é como se vocês tivessem a força, a estratégia, o poder para manifestar rapidamente, pra materializar aí as suas metas e projetos, tá? Aquilo que você determina pro mês, né? Por exemplo, todos os meses eu coloco metas pra mim. Então, eu quero novos inscritos pro meu canal, produzir conteúdo, produzir vídeos, eu quero ler um livro, eu quero estudar, fazer um curso, sabe? Metas no amor, metas pra família financeiras. E, então, assim, façam isso, tá? Coloquem aí no papel, trabalhem as metas de vocês e andem alinhados com essas metas. Então, assim, se eu quero ter mais inscritos no meu canal, eu tenho que ter conteúdo, né? Eu tenho que postar vídeo, eu tenho que criar conteúdo, porque senão, nada acontece. Então, não adianta eu colocar no papel e não fazer nada. O rei de paus, ele fala disso, né? Da necessidade de você agir. De você ter ação e cumprir com aquilo que você fala, tá? Na família, temos a energia da grande sacerdotisa. Então, eu vejo aqui muita proteção mesmo aí da espiritualidade, da deusa, muita conexão com as figuras femininas, tá? E os conflitos, as brigas, os pesos, as discussões também aí sendo finalizados, ok? Pra mim, essa carta, ela fala muito também da proteção e de você usar a sua sabedoria, né? Pra lidar aí também com a sua família, principalmente com as figuras femininas. Uau! Amorzinho pra quem está só, só a carta do julgamento. Vem mesmo o renascimento pra vocês no amor. Pessoas do passado podem voltar, tá? Oportunidades, florescimento, novas chances que a vida te dá no amor. Tudo isso vai trazer paz pra vocês, vai trazer animação. Pra muitos vai ser uma nova oportunidade, não desperdice, tá? Amorzinho para quem já está em um relacionamento, temos o as de espadas. O as de espadas traz aqui descobertas, mas não é que você vai descobrir alguma coisa do outro, não. Descobertas em relação a si e em relação ao outro. eu vejo muita força, muita paixão, muitos triunfos também aí dentro do relacionamento e muita libido, muita libido, tá? Muito tico-tico no fubá pra vocês. Vamos pra saúde, temos o três de paus. Então, eu vejo aqui força, fortalecimento, recuperação física, quem estava meio dodói, quem passou ou for passar por cirurgia, tudo vai dar certo, tá? Você vai receber boas notícias em relação à sua saúde. Uau! Finanças, temos aqui o as de ouros, eita nós! Eita que o dinheiro chega! A gente vê aqui colheitas em relação ao dinheiro. o dinheiro vem pras mãos de vocês, a roda da fortuna traz as movimentações, a sorte, as mudanças financeiras necessárias, o equilíbrio, tá? E a expansão também, sucesso e expansão. Bira que rica! Amizades e vida social, sete de espadas. Então assim, eu vejo acontecendo cortes, tá? Com pessoas aí que não são legais, de repente você pode até descobrir alguma coisa que vai te deixar chateado em relação a amigos, aqui pede, né, que você passe a peneira, tá? E fique com os olhinhos bem abertos, ok? A nível de vida social, não vejo vocês passeando muito, viajando, se conectando muito com pessoas, não. Eu vejo até assim, vocês com a necessidade de descansar, de ficar tranquilo, você vai querer paz, sabe? Fugir de... Sagitário adora, né, conversa, viagem e tal, mas eu vejo você mais isolado, mais assim, no seu cantinho, e se você for pra algum lugar, escolha lugares mais, é, o ideal, né, estamos em pandemia, mas assim, escolha lugares mais vazios, mais tranquilos, que te harmonizem, lugares mais místicos, mais espirituais, onde você possa também descansar. E trabalho, temos aqui o arcano maior, o mundo. Então, eu vejo que muitas pessoas podem concluir aí um ciclo de trabalho, muitas pessoas podem aí entrar em aposentadoria, tá? Encerrar a carreira, se bem que eu não vejo vocês parando de trabalhar, eu vejo vocês com novos negócios, tá? E assim, abrindo um novo ciclo, sorte, sucesso pra vocês, muita paz, e assim, um mês recheado de colheitas, tá? Mensagem oráculo para Sagitário, mensagem oráculo para Sagitário, maio de 2021, qual a mensagem para Sagitário? 1,2,3,4,5, 5 arcanos maiores, isso significa que é a vida fazendo e trazendo pra vocês, é a manifestação muito grande do universo aí na vida de vocês, Uau! Aqui é um passarinho da noite, o passarinho ele é um arquétipo das boas notícias, tá? E aqui fala das palavras doces, né? Então, esse passarinho, ele, assim, você pode olhar pra ele e ele passar despercebido porque ele não tem nada de especial, ele não é lindo, não é maravilhoso, não encanta à primeira vista, mas o canto dele, ele é capaz de te transportar aí a reinos de magia, é um canto lindo, maravilhoso, mágico, perfeito, isso fala das coisas mágicas, das coisas doces, das boas palavras e boas mensagens que vão chegar aí pra vocês e também impede que vocês tenham as palavras doces refinadas consigo, com as pessoas, com o mundo, solte a sua voz, sage, cante, se conecte à música, pois a música vai te trazer elevação espiritual, a música vai te trazer cura e a música vai te transportar a outras dimensões, ok? Essa é a minha mensagem pra vocês, espero que vocês gostem, um beijo enorme no coração de todos e até a próxima, tchau, tchau.